É o DJ Sam, Riu o braço da produção Boa só a mão noleirada Quando nós vim, eu vou falar pra tu Toma, 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 toma Só uma maneira, meu Deus A revê do estertal DJ Sam Rio, o bravo da produção Com cego hundrede,back, toma, 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 toma Amor Ouçando a woman Transcrição e Legendas Pedro Negri